Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. De acordo com algumas autoridades governamentais da Itália, o país poderá precisar de eleições antecipadas, tendo em vista a renúncia do primeiro-ministro Mário Draghi, apresentada após um motim de um dos partidos políticos da sua coalizão. O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, rejeitou essa renúncia e pediu a Draghi que se dirigisse ao parlamento na próxima semana que se inicia no dia 18 de julho para que tenham uma imagem mais clara da situação política. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Itália, Luíde de Maio, a única alternativa seria convocar eleições antecipadas para o outono europeu, ou seja, em setembro deste ano, o que seria muito bem visto pela Rússia, mas, de acordo com ele, seria uma catástrofe para a economia italiana. Isso porque, se o primeiro-ministro Draghi realmente renuncia à Itália, ficando sem um governo em pleno funcionamento nos próximos meses, riscaria de perder bilhões de euros dos fundos de recuperação pós-pandêmicos da União Europeia e também não seria capaz de promover novas medidas de combate ao alto custo da energia no país. O governo Draghi, que já dura 18 meses, estava recebendo diversas críticas de alguns partidos políticos que alegavam que o governo não estava tomando as devidas medidas, especialmente em relação à elevação do custo de vida na Itália. Essa situação política, que culminou com o pedido de renúncia de Mário Draghi, mexeu com os ânimos dos mercados financeiros na Europa. Uma eleição nacional regular lá na Itália está prevista para o início de 2023 e uma possível antecipação dessas eleições para o outono de 2022 daria aos partidos pouco tempo para elaborarem seus manifestos e lançarem seus candidatos, elaborarem a lista de candidatos. Mas, de acordo com fontes do gabinete do primeiro ministro Draghi, é pouco provável que a coalizão se reestruture e, portanto, já se fala de uma eleição em outubro de 2022. Ou seja, é quase certeza que haverá essa antecipação das eleições lá na Itália. Nesse caso, Draghi poderia permanecer na função de interino, mas não poderia elaborar o orçamento de 2023 nem decretar as reformas exigidas pela União Europeia em troca dos fundos de recuperação pós-pandemia. E, de acordo com alguns apoiadores de Draghi, essa credibilidade que ele conquistou nesses últimos meses seria perdida se ele realmente renunciasse. Dário Draghi é ex-presidente do Banco Central Europeu e teve um importante papel nas respostas que a União Europeia deu à invasão da Rússia na Ucrânia, impondo sanções a Moscou e enviando armas a Kiev. Desde a Segunda Guerra Mundial que a Itália não tem eleições de outono, porque é neste período que o país elabora o seu orçamento. E, para que 2022 não fosse uma exceção, ou seja, para que não tivéssemos eleições antecipadas de outono neste ano, o presidente Mattarella rejeitou o pedido de renúncia de Draghi e pediu que o ministro se apresentasse ao parlamento na próxima semana para tentar reafirmar e reconquistar a sua confiança perante este órgão. Vamos ver se a Itália consegue sair dessa crise política que poderá se transformar em uma crise econômica mais grave do que a que o país enfrenta no momento. E eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou informação adicional. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!